Tenta trocar passes, coloca o Alisson Farias bem no jogo da esquerda pra dentro É uma melhora considerável Olha a pancada pro GOOOOOOOL 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 Vai Vitória, vai Guilherme Rinde Clareou, acreditou e bateu pro gol Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco Agora, Esporte 0, Vitória 1 Na tela pra você Perna direita, pancada no canto direito de Luan Poli que nada pode fazer Guilherme Rinde faz a festa da torcida do Vitória O que é que só você viu, Fernando Campos A gente falava da melhora do Vitória, o Vitória trocando passe O Vitória dominando o esporte nesse segundo tempo com outra atitude Rafael Longuini mais lá na frente Já pega o Vitória outra vez Carleto faz o lançamento Chegando bem, Léo Ceará Recolheu, perna canhota, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vitória Agitando a galera do Barradão em Salvador Léo Ceará, camisa número 9 Num belo lançamento, hein Num belo lançamento, olha aí o Carleto Lá na frente, na medida Na dose certa, no pé direito do Léo Ceará A marcação apareceu Ele recebeu a posição, era boa ou não era? A bola tocada Lá na bochecha da rede, foi pro fundo do gol De novo, de outro ângulo pra você rever Léo Ceará abrindo os trabalhos do Barradão em Salvador Um pro Vitória Zero pro CRB Fernando Campo É um lançamento primoroso, espetacular do Thiago Carleto, né? Essa bola longa que o Vitória tem buscado e tem tentado muito por conta dessa marcação alta do CRB A linha tava alta E aí o Léo Ceará foi muito bem Olha o Vitória chegando Na esquerda Olha o chute direto pro gol Gol Do Vitória É festa do Vitória Alisson Farias Ele agradece aos céus Mas a coisa foi uma pintura Puxou pra dentro Ele é festejado, abraçado No chute cruzado Que coisa linda É pra colocar na moldura Alisson Farias Dominou Ameaçou o passe na linha de fundo Puxou pro meio Tirou mais um Defensor Bateu Que linda bola Com efeito pra vencer o goleiro Rafael Aí tá feito o primeiro gol no placar Tirou no primeiro zero Será que é um? Vai a nocaute? Já autorizado Thiago Carleto Pegou o impulso Mandou uma bomba Gol Da Vitória Gol E que golaço Do Thiago Carleto Aos 23 minutos do primeiro tempo Com quatro homens da barreira O chute não foi nem tão alto assim Acompanhe na repetição a batida Que bomba Que bomba Pra falha do goleiro Douglas Eu não acredito Por outro ângulo Na câmera oposta Pra você ver O Vitória abrindo O marcador com uma bomba O Vitória abrindo Aperto O Shakespeare Aperto 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 Obrigado.